Olá pessoal, o Slack, o Jeffy, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou mostrar pra você como você pode ter mais privacidade e anonimato aí no seu comunicador Telegram. E também, de quebra, vou mostrar mais um método pra usar aí no seu navegador Firefox, tá? Antes de começar o vídeo aqui, mostrando essa parte no Telegram, eu quero te mostrar uma coisa. Tem uma lojinha aqui de curso que sai em promoção, todos os cursos, mais de 100 horas de cursos, tá? Por R$30, até quarta-feira, dia 21. Dia 19 e hoje, segunda, e até quarta-feira vai estar nessa promoção, tá? Alguns métodos de pagamento aqui, Paypal, ou depósito, ou transferência. Dá uma olhada lá, fazer parte da minha turma. Bom, o Telegram, sem dúvida, é um comunicador mais utilizado aí no meio do software livre, né? Galera aí que usa Linux, BSDs, eu utilizo bastante esse comunicador aqui, tá? É bastante popular, entre os desenvolvedores e usuários de Linux, por exemplo. Só que ele tem dois poréns. A parte aqui, o ambiente dele que executa na sua máquina, ele é livre, né? Ele é de código aberto. E na parte do servidor, ele é código fechado. E eles não disponibilizaram ainda pra gente esse código, tá? Então a gente não sabe por onde passa, quem se vasculha ou não, das nossas conversas, tá? Então, por padrão, o Telegram não vem com conversas já criptografadas. A gente tem que ativar esse método, né? Isso está presente aí no modo, no celular, por exemplo, tá? No mobile. Já no desktop, a gente não tem como fazer essa opção ser ativa, tá? Bom, a gente pode usar o Tor, tá? Pra fazer isso, pra gente criar um... Ele vai criar um proxy, lá com aquele método cebola que ele trabalha. E a gente consegue usar esse proxy aqui no Telegram, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, eu estou no Slackware, tá? Na distribuição Slackware, é instalar o Tor. O Tor é muito fácil de ser instalado. Ele está no Slack Builds, eu já tenho ele instalado, tá? Se você está em outra distribuição Linux, é interessante você fazer a instalação pra seguir esse vídeo. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou habilitar ele aqui, tá? Começou no Slackware, barretc rc.d, rc.tor, tá? E a gente vai habilitar ele. A gente vai startar esse serviço. Então, start, tá? Ele já foi startado. Pra gente ver mesmo se realmente foi startado, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o meu navegador Bravi e digitar lá. Ele vai até mostrar aqui, tá? O proxy aqui, o... 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 O SOX dele, tá? Ele está ouvindo aqui no 127.0.0.1, 2.9050. Então eu vou copiar esse cara aqui e vou passar aqui pro meu navegador. Se ele vir com essa mensagem aqui, tá? Esse aqui é o SOX, o SOX do proxy, etc, etc, o HTTP, etc, lá. É sinal que o seu proxy, né? O Tor aqui está ativado na sua máquina, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente já pode configurar o Telegram, ok? Então, primeiro passo. Eu vou vir aqui no hambúrguer, no menuzinho hambúrguer, tá? Vim aqui em configurações. E na parte aqui do avançado, eu vou clicar em avançado, tá? Ele vai vir aqui todas essas opções aqui, ó. E aqui em cima, rede proxy, eu vou clicar aqui, tá? Está aqui, tipo de conexão, padrão, usando TCP, tá? Vou clicar aqui. E ele tem alguma série de opções aqui. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar o usar proxy customizado, tá? Vou dar um enter aqui. E ele vai ter essas opções credenciais, endereço do SOX e tal. No endereço do SOX a gente vai botar aquele 127, né? 127.0.0.1 e na porta 9050. Simplesmente isso, tá? Vou dar um salvar aqui. Ele já está aqui, SOX 5. Ele está conectando e deu um online, tá? Beleza. Então já está ativado aqui. E eu já não está aparecendo lá no servidor deles, tá? O endereço da minha máquina, que está como eu estou em outro lugar, né? Aí o Toro vai fazer esse esquema de cebola aí que ele tem. Que vai mudando o IP. Cada vez eu estou em um local diferente e tal. O IP é diferente. Então já não vai estar mais aparecendo. Uma outra coisa que eu quero avisar aqui é que quando a gente sai aqui do Telegram, tá? Ó, eu vou sair do Telegram. Eu vou abrir de volta. Ele demora um pouco para conectar. Isso com a minha máquina aqui. A minha máquina não. A minha internet é muito boa, tá? Minha internet é de 200 megas. Mesmo se eu entrar, ele vai demorar. Carregando, ele vai demorar. Se eu vir em configurações, ó, avançado. Aqui não apareceu mais, mas, ó. Até ele conectar, ele demora um pouquinho. Vocês viram que demora um pouquinho. E isso é normal, tá? Na navegação com o Toro, é normal isso, tá? É normal, opa. É normal a gente ter esse delay. Porque ele vai conectar, né? Ele vai fazer uma série de passos aí. Conectar em outras máquinas, outros servidores. Para sim, né? Trazer esse outro IP. Então, ele funcionou, demorou um pouquinho, mas funcionou. Então, eu posso conversar aqui de boa com o pessoal que eu vou estar com outro IP aqui. Um IP diferente. Então, você vai ter aí uma navegação mais segura. Uma navegação anônima entre astros, né? Porque se você tiver com a sua folder, perfil, nome e tal, dados, telefone, que é complicado. Mas você vai estar um pouco mais seguro, né? E agora de quebra, eu quero mostrar uma outra parte para vocês. Que é usar o Toro, esse proxy aí. A gente usar o navegador Firefox, tá? Então, eu vou usar aqui, ó. O Firefox, vou abrir ele. Alguns navegadores baseados com o Chrome, tá? Baseados no Chrome, na verdade. Chrome, o Brave. Eles não funcionam, tá? Infelizmente, eu não consegui funcionar o proxy aqui. Mas, bom, é muito fácil, tá? Eu vou clicar, então, no Firefox aberto. Eu vou clicar aqui no menu hambúrguer. Vou vir aqui, ó, em Preferences, tá? E aqui em cima, eu vou digitar proxy. Para ele achar. Settings. E ele já abriu aqui, por padrão, a parte para mim configurar o meu proxy, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Manual Proxy Configuration, tá? Ele pode, sim, autodetectar, né? Eu nunca usei essa opção. Então, eu prefiro botar manual. Então, Manual Proxy Configuration. O que eu vou usar aqui? Ele já está no Sox versão 5, né? Que é a mais atual. E aqui, ó. Em Sox Host, eu vou botar o mesmo endereço. 127.0.0.1.9050. Tá? Porta 9050. Ok? Vou dar aqui. Aqui, eu não preciso mais mexer em nada. E vou dar um OK aqui, tá? Deixa eu ver se já pegou. Meu IP. Geo. Localização. Localização para ver se onde eu estou no momento, tá? Vamos ver se ele pegou, se eu preciso resetar aqui. Ó. Ele já pegou, provavelmente, porque demorou aqui para conectar. Então, demora um pouco mais, né? Mas, nessa navegação aqui, a gente, como eu falei, a gente vai ter um pó. Ele já está falando que eu estou lá na Alemanha, né? Tá vendo, ó. Então, com essa configuração, eu vou ter um pouco mais de privacidade e tal. Beleza. Geolocalizador. Deixa eu clicar aqui. Ó. Tá demorando para conectar o site. Isso é extremamente normal, tá? Vamos ver aqui. Ó. Já estou em outro lugar. Tá dizendo que eu estou na Alemanha, tá? Vou dar um buscar aqui, ó. Tá dizendo que eu estou na Alemanha. Beleza? Então, esse é meu IP que eu estou aqui. Na verdade, não é, né? Mas, é esse IP que eu estou usando com o Tor aqui. Então, basicamente, é isso, pessoal. Muito simples e fácil, né? Uma dica que eu dou para vocês aqui. Quando você está utilizando o Tor, né? Esse E-Proxy. Eu também recomendo vocês redimensionar aí o tamanho do seu browser, tá? E por que, Jeff? Porque dá para saber muitas coisas sobre a sua máquina, né? Não sobre a máquina em si, mas pode vazar algumas coisas aí, né? Como o tamanho do monitor e tal. Então, é interessante a gente redimensionar o tamanho da janela do browser, que ele puxa em uma variável e ele bota lá o tamanho da janela do browser e tal. Usa uma janela diferente para ficar um pouco mais segura aí e não armazenar o site, não armazenar o tamanho aí do seu monitor. Fechou, gente? Então, não esqueça cursoslecdf.com.br. Curta esse vídeo, compartilhe com a galera. E até o próximo vídeo. Fui!